canal chacra justo mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar aqui essa galinha brahma muito bonita tem um outro brahma white aqui do lado algumas caipiras também as galinhas é muito fácil de estar criando são bem rústicas e ótimas chocadeiras também quando a gente quer colocar ovos para chocar e não usar chocadeiras são excelentes chocadeiras aproveitando aqui eu vou responder a pergunta da galera aí que pessoal sempre me perguntou também aí como que faz para a galinha não botar no mato porque muita gente quer criar as galinhas soltas às vezes mora na roça tem aquele terrenão cheio de capim cheio de pasto e não quer criar as galinhas em um quadradinho pequeno sendo que tem muito espaço aí para as aves andar e o pessoal me perguntou aí o que a gente faz aí para elas não botarem no mato aqui também eu tenho o costume de soltar as aves de vez em quando eu solto mas geralmente ficam em baias separadas mas sempre a gente solta aí para quando vai fazer uma limpeza nos viveiros troca uma areia a gente solta aí para elas pastarem um pouquinho também então seguinte para você evitar esse problema aí das galinhas botarem no mato quando você comprar suas galinhas você tem que deixá-las presas pelo menos duas semanas naquele galinheiro que você fez para elas deixe presa faça os ninhos e elas vão aprender a botar naquele ninho é claro derração também água à vontade milho elas vão saber que lá é o local de botar e o local de se alimentar e também de dormir então quando você for soltar suas galinhas elas não vão voltar no mato elas vão voltar e botar naquele local lá que ela já tem costume de botar agora se você já comprar já soltar direto elas vão começar a botar no mato e vai dar aquele trabalhão para encontrar os ninhos aí né os bichos comem também então é só você prender elas para se acostumarem nesse local e depois elas vão voltar para botar ou então de preferência solte as galinhas depois do meio dia porque geralmente quase todas as galinhas botam aí na parte da manhã até meio dia algumas botam também após meio dia mas a grande maioria bota na parte da manhã aí você soltando aí depois do meio dia a maioria delas já botaram e poucas vão voltar aí para botar então é muito simples uma dica bem fácil aí para você que no canal chakra justo que quer soltar as galinhas está tendo esse problema aí é de galinha botando no mato tá certo espero que tenha ajudado se você gostou do nosso vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você continuar recebendo os novos vídeos todo dia tem vídeo novo aqui no canal chakra justo compartilha também nas redes sociais aí para você dar uma força legal e é claro a gente vai postando as novidades para você acompanhar com a gente aqui muito obrigado um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau